MÚSICA Ao som da minha rave, ela joga o Ravel Tadas Ela joga o Ravel Tadas Sinclair S10, né rally 또 Sinclair S10, É Contêncio Chegou o Embaixador, a putaria vai rolar O rei dos paredões joga caixa sim pro ar né desce Pebida pra ela, ela desce pipô no chão Ao som da minha rave, eles jogam o Ravel Tadas Chegou o embaixador, a putaria vai rolar O rei dos paredões, joga a caixa só pro anordeste Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Ao som da minha rei Chegou o embaixador, a putaria vai rolar O rei dos paredões, joga a caixa só pro anordeste Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Ao som da minha rei, ela joga o rabedão Chegou o embaixador, a putaria vai rolar O rei dos paredões, joga a caixa só pro anordeste Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Ao som da minha rei, ela joga o rabedão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Bebida pra ela, ela desce o popô no chão E aí 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 E aí